Olá, pessoas! Tudo bom? Vamos aqui para mais um episódio e agora vamos aqui para Caleron Laboratório, certo? Entrem em Caleron Laboratório. Algo aí? Eu não posso acreditar tudo o que nós passamos. Onde está todo mundo? Isso deve ser o laboratório. Eu me pergunto se os Kuluk estão realmente atingindo canons de runes ali. Me ajuda! Me ajuda! Me ajuda! Me ajuda! Ei, você não... Oh! Você é aquelas pessoas do Mercado! Por favor, me ajuda! Não esses caras de novo! Me ajuda! Não! Beleza! A gente vai ter a Korset, se eu não me engano é o nome dela. Mas aqui por enquanto é só a Gril. Vai demorar um pouco para aparecer o nome dela. Ahn... Beleza! Qual vai ser o meu time? Tá? A Korset é obrigatória. Certo? Ahn... Deixa eu dar uma cancelada em todo mundo, exceto no... No Kirill. Para pegar aqui... Vamos ver o negócio. Depois eu explico, tá? É... Sobre o Gary... E a... Emma, né? Que são os dois personagens aí que eu tenho que explicar depois como é que eles funcionam. Cadê? Vamos pegar aqui a Rita. Certo? Não sei porque que ela virou para cá, mas beleza. Andorque. Deixa eu virar aqui de lado para... A Seneca. Gente, são os personagens que tem melhor atributo, tá? Que eu estou usando. E a... Normalmente eu usaria a Flare, mas como aqui o Arqueiro não faz muita diferença, então vamos usar a... Milai. Milai que ela é muito boa. E são os personagens que eu troquei os equipamentos, tá? Então eles estão... Show de bola. Se eu não me engano, dá para cavar um item aqui raro, mas... Gente, não é seguro, tá? Já... Fala logo. Tchau. Ah, não tenho alcance. Vocês viram que eu já liberei o nível 2, pelo menos, na maioria dos personagens. Ai, tem personagem que chegou a liberar o nível 3 Então, tão bem legais mesmo Como sempre eu queria, eu só passando Oh, vagabunda Eu tirei o equipamento Da Seneca, então ela não é mais de raio Ela não tá mais com o elemento raio Oh, miserável Ah, ela é de vento Jurava que ela era de outro elemento Homem Cadê a Guinness Drop? Aqui, ó É esse aqui, ó Que a gente tem que usar na Seneca Pronto Sim, a grill é healer Certo? Não é lá o melhor healer do jogo Mas é um healer O melhor healer ainda É a outra mina curinhária Tá? Ela é bem melhor que a A outra aqui Se você colocou jump em algum personagem, tá? Ele consegue subir ali Então É 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 Meu crio já tá 16, por isso que ele tá tão forte E agora acabou de chegar no 17 Não Bem, vou matar esse bicho aqui primeiro Porque ele é um dos próximos a andar Aí, então já facilita a vida Aí Toma Passar pra cá Esse aqui dá muito Muito dano Ó, é muito bom esse aí Breath of Ice Só que é difícil de acertar, tá? Porque como você tem que carregar O ideal é ela ter o Speed Out E ela não tem Speed Out Que isso, jogo? Ai, eu odeio quando o jogo faz isso Dá um dano acima do que deveria Gente, era pra mim ter curado com a grill ali Ok, eu marquei Eu consigo subir ali? Não, né? Então, vambora Ah, eu tenho um pouco de barco de caribou Ah, eu tenho um pouco de barco de caribou Ah, eu tenho um pouco de barco de caribou Ah, eu tenho um pouco de barco de caribou Aí, Millar pegou 16 Sai, safada Tem que tomar cuidado, tá, que a cura dela é de água Então se você fizer uma cura dela no de fogo Você vai curar e dar dano logo em seguida Então, fica atento com isso É por isso que ela não é tão boa quanto outros personagens Aí É por isso É bizarro, né O som que faz é muito bizarro É bizarro, né Procurei Que depois do salduto vai ter muita história da carochinha É bizarro, né O que é isso, querido? 17 já É bizarro, né É bizarro, né Ele vai depois do Kiryu Então, só dá o wait aqui É bizarro, né 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 É reconstructivista Tchau, tchau Pronto Mais um O Andarktie não morre Por causa que ele é protagonista Mas vai ter luta que se ele morrer da game over Inclusive Pô, esqueci Eu acho que algum equipamento que eu pus mudou o elemento Porque Eu preciso ouvê-la Eu acho que sim Nossa Nossa Oh, louco Oh Ah, é alguma coisa que eu coloquei O dele também tá Dá vento Eu preciso ouvê-la aqui Eu tenho que trocar Ah, é o Wing Mail Se não me engano Ela já vinha com Mega Medicina, né? Eu lembrava que ela já vinha com um item bom Começando a luta Ah 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 Oh Pronto. Matei essa praga. Aí. Pegamos Nymph Attack. Ah. 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 Agora ela pegou o ataque triplo ó. Deixa eu ver como é que precisa. Nossa. É quase impossível. Se eu usar. Vamos lá. Ah. Tá. Então é aqui pra cá. Então. É. Não vai dar pra usar agora não. Ah. O que é isso? Não, não atacar ela, não! Ô buceta arrombada! Deu 8 drop, pelo menos. A Grill conseguiu dar 8 drop. Nossa, como é que esses bichos sobrevivem, cara? Mano! Olha isso, cara! Ah não, caralho! Ah, birosca! Ai, ai! Como eu amo gravar assim quando os bonecos morrem! Aqui, né? Uma delícia, cara! Um calor! Caralho! Porque tava fechada a porta aqui! Vem, já vou com o Kirill pra esquerda, junto com a... a Grill e a... Aliás... Vou fazer o seguinte, vou mandar essas... Essas 3 pra cá, assim... Né? E vou mandar o resto da galera pra cá! Mano, esse tubarão aí, velho! Que chato! Deve ter morrido umas 3 vezes! Tchau, né? Tchau, tchau! Tchau. Vem, tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Pô, cismou com o Andark nessa batalha. Todo mundo rushando nele, do nada. Tchau. 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 Mano, como é chato esse bicho. Tchau. Tchau. Peguei nível. Mano, esses bicho andam muito. Tchau. 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 Tchau! Pronto, matei essa praga. Tome! Bicho miserável, velho. Porra, foda que morreram os personagens no finalzinho da luta. Tchau! 3 de 17 se não me engano. Gente, o ataque combinado depende do nível, das habilidades do seu personagem que tenha evoluído e... Ixi, não lembro qual que eu botou uma coisa. Da tributo, eu acho que é. Tchau! 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 Aí, pronto. Ah, mano, é isso. Ah, mano, é isso. Olha aí, a Rita agora tem 17. Aê! 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 Não morre o bicho, velho. Você está tudo bem, senhora... Corcelia, por favor me conheçam você. E você é? Corcelia ou de Gril? Vocês vão ver eu chamando ela de Gril. Um desses monstros tinha um pedaço ao lado dele. Foi o mesmo que o pedaço que eu dei àquele garoto no Merceto. Sério? E a trama se complica. Kirill. Tem um olho mal aqui em algum lugar. Isso é o que você ia dizer, certo Antark? Correto. O olho mal? Um olho mal. Aparentemente, é um componente de Rune Cannon. Rune Cannon? Você quer dizer aquelas grandes armas que eles têm no navio? Isso é certo. O pior é que esse componente provavelmente está vivo. Vamos lá em frente. Mas cuidado. Você está pronto para ir, Corcelia? Você vai me deixar também? Você é certeza de que eu não serão um emprego para você? Você estará seguro conosco. Vem conosco, Corcelia. Não, Corcelia. Se eu não me engano. Ele vai ter mais um timeskip. Ok. Um ano ou dois só, é bem menor que o primeiro. Deu. Agora vamos adornos também. Se eu não me engano. E aí a Corcelia vai ficar mais velha. Se eu não me engano. Eu não tenho certeza, porque... Todos esses jogos aqui costumam ter isso. Vai ter outra luta? Vai ter outra luta? Não tem outra luta, não. Meu Deus, vai passar uma hora esse episódio. Ai. Aqui, tá? Você vai ver que tem uns caras aqui em cima, tá? E o outro cara aqui, ó. O Rogete, né? Qual que é a treta dessa luta aqui, tá? Se você vir aqui... Opções... Caramba, eu não vou achar aqui. Help. Start Battle aqui. Aqui, ó. Defeatio de Rogete. Eu recomendo, tá? Que... Vocês nem enrolem muito, certo? Vão indo pra frente aqui. E... Pronto. Pronto. Gente, próximo episódio eu continuo, eu dou o final dessa luta aqui. Porque essa luta vai ficar muito longa e é só matar esse vagabundo. Basicamente, o tempo que a gente vai levar, tá? É pra andar. Agora que ela faz parte do nosso grupo, vai liberar outras coisas aí. De diálogo. A Corcele precisa estar 17, tá? Pra liberar a habilidade 3 lá da... Dela com... Com a... Com a Rita e a... E a... E a... Maril. Maril. Acho que é Maril o nome da minha. O pior de todos aí é o Mago, tá, gente? Porque o Mago vai ficar enchendo a sua ciência o tempo inteiro. Se usar o personagem de terra ajuda, tá? O personagem com magia de terra. Tô só dando talc aqui. Vai logo. Ah, e aí? Librei a Ice Crush. Tentando lembrar. Lembra que tinha uma habilidade logo de... De começo. Criança ainda tem mais uma ou duas habilidades, tá? Tipo, um ser liberado aí pra gente fazer o que eu vi. Vai demorar um pouquinho de leve. Se a Ice Crush é bom, porque é de 2. Já dá pra falar com ela aqui? Já. Deixa eu ver aqui. Ah, é um atrás do outro, ó. Aí ele acerta na frente. Ahn... Deixa eu ver se eu consigo. Dá o... É. Eu lembrava que ela tem um Speed bem alto pra usar magia. Que é uma das características dela. E aí, 18. Provavelmente eu vou pegar nível 20 até o final dessas missões aqui. Porque vai ter mais uma luta ainda depois disso aqui. Não sei pra quê. Mas vai ter. Ah, eu quero cortar essa luta, mas não posso. Porque na edição eu teria cortado o... A luta já faz algum tempo. Entendeu? Pô, mas esses bichos, cara. Fala pra tu, viu? Os fichos ali de trás, tá vendo? Enquanto eu tô com o 7 e não passar pro 17, não vai liberar. Porque de alguma maneira, da outra vez eu tinha feito isso. E aí, e aí, eu vou pegar... E aí, eu vou pegar... E aí, eu vou pegar... Vai ter que esperar um tiquinho aí, porque eu tenho que curar ela. Vocês viram que eu vim com um time já esquematizado pra detonar essa luta, né? Essas duas lutas. Deu um pouquinho de azar? Que aí, mas nada... Não liberou o diálogo ainda? Como é que... Assim, isso aqui, pra liberar o diálogo. Ah! Tchau. Beleza. Vamos aproveitar e mostrar os ataques combinados aqui. O que é isso? O cara tá... parece que tá farmando o XP, né? Olha aí, que eu devia pegar mais ou menos nível 20 até o final aí. Vamos matar esse aqui que tá com um bônus. Não se preocupe que os bichos vão ter que dar a volta, tá? Então tá suave. Eles vão andar antes. Deixa eu dar toque só aqui. O Roger já tem nível 3 de magia, então tem que tomar muito cuidado pra não tomar a magia dele nível 3 aí, que é insta-kib. E aí? 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 Ele morreu, velho Vou esperar agora andar 15 personagens Olha que fila da Angle, velho Ele morreu, capitalist Aura loving Grey Toma Foi leve Foi Se arrang desci Nossa, como é que esse cara encontrou tanto dano naquela hora lá, mano? Muito mentira. Fugiu não, miserável. Meu, não acaba? Imagina os caras, velho. Tome. Acho que aquela hora foi um bug de ter liberado a habilidade lá. Por que agora não tá liberando mais? Aê! Aê! Miserável. Não tá aqui, sua pirigaita. Aê! 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 Vai, ficou uma hora e pouco já, meu deus. O baú fica aqui né, nossa, eu acho que nesse baú eu não chego não, é que não precisa. Ah, que ódio cara, era pra ter tomado esse dano velho. Nossa, mas aí vai ficar a Seneca infinita, soninho. Oh, agora que libera o bagulho eu tô ocupado aqui. Olha fora. Aí, liberou o não B-Ataque. Tirou o sono, tirou o sono. Nossa, ainda bem o Andark tinha um Mega Medicine perdido no inventário dele, velho. Opa, isso não foi muito bem. Fugiu. Nossa. Ia trepa a vala ali se eu deixo, hein. Mais esse dano aí. Nossa, velho. Mai amada. Viva o máximo desse jogo, eu não sei qual que é, não lembro. Aparentemente não. Aparentemente não. Esse não tem sinal de... Parece que algo grande estava aqui, mas agora não tem sinal disso. Parece que algo grande estava aqui, mas agora não tem sinal disso. Pra onde eles mexeram algo tão grande? E nós estávamos tão perto. Se não tem nada mais para fazer, nós devemos ir aqui agora mesmo. Esse lugar me dá as pernas. Tem mais nada para a gente fazer aqui. Vamos dar um fora aqui. Vamos voltar. Instagram the hippieus. It's very disappointing, mas eu acho que há nada que podemos fazer com isso agora. Wait! Iskis! Iskis? Mas... Corcilia! Você não é realmente um mergante, é você? Tudo tem seu preço. Não confie em ele. Ele tricou a minha mãe e lheu os dois de nós em uma caixa. O que você quer? Eu estou tão desculpa que você está misturada com essa corcilha. Por favor, me desculpe. Só uma outra mulher que ameaçada, mas você pode se desculpá-la com essa espécie que ela chama o seu marido? Como você tem que se desculpe? Tudo que eu fiz foi convidá-la para gostar de um garoto de um garoto real. Que isso, Iskos? Quer comer casada aí? Não, né? Meu garoto? Eu estou tão desculpa, Corsilia. Você é um garoto de um pai? Eu... Maravilhoso com esse garoto com a mania de um leão. Ele vive apenas para a luta. Você simplesmente não poderia se desculpar com ele mais. Você poderia, meu garoto? Não, não é isso. Não, não é isso. Não é isso. Você viu agora, mãe? Esses monstres de pesca que Iskos colocaram em nós. Eu acho que eles eram humanos. O que? Um deles pode ser aquele garoto que nos conhecemos em Mercado. Corsilia, o que você está falando? Mãe, por favor me acredite! Bem, minha querida, vamos lá? Com Corsilia, claro. Vem agora, querida. Nunca! É o que a sua mãe quer. Você quer ver outra vez, não é? Vem aqui. Não, eu vou com Corsilia. 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 Você é um bom garoto, eu gosto de você. Então, deixe-me dar um pouco de ajuda. Hande Corsilia a Corsilia, se você sabe o que é bom para você. Eu não posso fazer isso. Bem, eu tentei te avisar. Não importa. Nós nos reuniremos novamente antes de muito. Corsilia, eu acho que você não tem outra escolha. Já está começando a se desenrolar a história, né? Você vê que essa porra desses Ruining Cannons aí, o Iskaz foi a que desenvolveu ele. Ou pelo menos parte deles, né? Então aí a história já começa a se desenrolar. Agora, se eu não me engano, vai liberar outra sessão de Subside Quests, não sei o que, não sei o que lá. Já é o capítulo 14? Acho que é o 12. Não lembro. Beleza. Vamos colocar Depart aqui. Não entrei na cama nem nada. Tem um momento? O que é? Por favor, não se preocupe sobre mim. Não tem nada que eu posso fazer sobre a minha mãe agora. É como ela disse. Eu não tinha outra escolha. Fica meio vago, tá? Se a Corsilia, ela é mais nova mesmo. Ou se ela só é baixa. Tipo, ela deve ter a ideia do Kirill, talvez. Se você se tornou um monstro assim, você pode se tornar humano de novo? Você e seus amigos conhecem muito sobre os olhos erros, certo? Se tornar humano de novo. Agora que eu penso sobre isso, eu nunca ouvi disso acontecer. Sério? Mas seria ótimo se fosse possível. Então, nós poderíamos tornar todas essas pessoas de novo para a forma como eles eram. Tem que ter um caminho. Eu espero. Kirill. Sim? Acho que estamos sendo assistidos. Acho que estamos sendo observados. Não é, Cass, não é? Eu não vi nada. Nem eu. Não é estranho. Ok, mas vamos permanecer nos pés. Vamos ficar atentos. Certo. Alguém estava aparentemente vigiando eles, mas ninguém encontrou nada. Então, é o famoso ser sentido aí, né? Beleza. Gente, vem aqui em caravana, certo? Dá um salvo nervoso aqui. Principalmente que agora os personagens estão tralá lá em cima. Acho que só o Kirill não está realmente bem aí. Ó. Aquele equipamento, tá? É dela aqui, ó. Cadê? O dela é aqui, né? Ó, Ninja Bracers, tá? Coloca aí nele. Mas deixa eu mexer no Kirill aqui, que o Wing Mail. Preciso do Chain Mail aqui, porque ele troca o elemento, ó. Troca o elemento pra vento. E pro Kirill não é bom. Se bem que eu vou deixar, por causa do Healing da outra. Mas a da Seneca é melhor eu trocar mesmo. Vou deixar aqui o Thunder God Mail aqui mesmo. Porque aí ela também tem afinidade com o raio. Quem mais aqui que estava com afinidade? Cadê? Aqui. É. É. Preciso de coisa de vento, né? Pronto. Learning Skills, tá? Se eu não me engano agora liberou. Não. Ainda não liberou. Depois dessa parte aqui. Beleza. Eu vou... Deixei salvo aqui, certo? E vou mostrar pra vocês, certo? O laboratório, ó. Se você apertar aqui, não tem nada, ó. Se você apertar pra entrar nele, não tem nada aqui, ó. Aí aqui, ó. Você tem que ir pra Marcel. Marceto aqui, ó. Tá vendo? Só que a gente não vai pra lá. A gente vai vir pra cá. Não quis ir. Troca pras ilhas, Nation. Tá? E vamos aqui, ó. Parts Hide Out. Right Out. Vai indo, vai indo, vai indo. Entra em Pairt Nest. Gente, era pra ter o diálogo aqui com o... Com o guri e o pai dele. Por que que não tá aparecendo? Será que tem que... Será que tem que vir aqui e fazer a quest? Gente, tem umas quest, tá? Que é pra recrutar personagens que vai liberando aí. Deixa eu ver se é agora. Ó. Catch the Air Bandit, tá? É... É... Gold Maceto e collect o pagamento, tá? Bronze Medal. Você tem que dar uma Bronze Medal. É pra mim que ter pelo menos uma aqui. Night Watch Wanted Maceto. Esse aqui, ó. Tá? É... Mandar alguém pra patrulhar a cidade. Tá? Esse aqui... É... Você ganha um armoré de... É... Kengakorn. Esse é importante fazer, tá? Que vai aí liberar coisa. Mal Infestation ainda não posso fazer. Porque precisa de um... Nickel Bolts que eu não tenho nenhum. Porque é triste. Então, falo, valeu. Até mais. Fui. E eu trago aí, eu vou ver o guia. Pra ver onde que tá faltando... É... Pegar os personagens agora, tá? Então, fui. Pegar os personagens agora, tá? Tchau.